Gente, olha como esses cachorros são companheiros. Vem cá, Negos. Vem cá, meus lindos. Meus lindos. Meus gostosos. Peitão. Meus lindos. Gostosos. Gente, será que esses cachorros me conheciam de longe? Ei, Peitinho. O que tu quer ir, rapaz? Gente, é o seguinte. Eita, calma aí. Calma aí. Não rasga, não. Calma. Olha, gente. Olha a fome desses cachorros, gente. Olha a fome que esses cachorros estão, gente. Entendeu? Olha a fome. A outra tá ali, a doida. Espera, espera. Vocês estão me sujando todinho. Calma. Calma aí. Calma. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um papo sério aqui. Um papo sério, gente. Esses cachorros me viram de longe. Espera. Deixa eu botar a pausa aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Estou melando todinho aqui. Tá, meu nego? Vem. Sai, sai. 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 Anda. Sai. Pro outro. Vai, Peitinho. Vai pra lá. Peitinho. Vai pra lá. Come. Come, nego. Vai. É pra ele comer ali, ó. Ele. Os outros não deixam. Não vai, não. Não vai, não. Olha lá. É pra ele comer, ó. Que o bichinho... Eles batem nele. Peitinho. Olha lá. Tá vendo que eles batem? Eles batem. Nega, agora, até hoje. Sujei teu pai, sujei todinha, ó. Sujei ela toda. Minha mocha linda do pai, né, gatona? A gatona do pai. Vai lá comer, vai. Malzinha. Malzinha. Vem aqui, Malzinha. Vem. Malzinha. Malzinha tá ali pegando bicholinho do mato. Tá cheio de formiga. Malzinha. Malzinha. Gente, os cachorros me conheciam de longe. De longe mesmo. Para, para. Pode parar. Pode parar. Sem briga. Sem briga. Sem briga. Gente, é... Minha ração acabou. Tá? Eu tenho um pouco aqui ainda. Malzinha, vem aqui. Ainda tem um pouco de ração aqui. Mas minha ração acabou, viu, gente. Cachorros tão morrendo de fome. Tô com fome demais eles, viu. Muita fome. Comeram muito. Então, gente. Deixa eu falar com vocês. Vocês falam aí que quer ajudar o canal. Quer ajudar os cachorros. Que fala pra mim levar os cachorros no veterinário. Quando tá doente, assim por diante. Socorrer os cachorros da rua. Precisa me tá aleijadinha, né. Mas eu posto teu vídeo da casa lá. Pra alugar lá. Pra colocar os cachorros lá. Botar um monte de cachorros lá. Ninguém não ajudou com doação não. Pra alugar a casa lá não. Aí como é que vai fazer? Vocês querem como que eu tiro os cachorros de rua. Se vocês não ajudam. Fazem vaquinha pra poder alugar uma casa daqui. Pra tirar os cachorros de rua. Aí é complicado. Não é não, Marrozinha? Não é complicado? E aí é que vai conseguir os cachorros daqui. E aí é gårlé. E aí